Ho'oponopono para auxiliar no emagrecimento saudável. Eu evoco o espírito do amor para que limpe em mim todas as expectativas equivocadas sobre minha estrutura física e meu peso. Eu preservo minha saúde e aceito as minhas condições físicas livre de excessos. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu agradeço pela oportunidade de liberar essas memórias e a mim. E assim é. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu agradeço. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. 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 Preservo o meu equilíbrio físico e meu bem-estar sem ansiedade e sem culpas. Eu te amo. 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 com a divindade e ativo a minha auto-aceitação, o meu auto-amor, libertando-me da gordura excessiva usada pelo meu subconsciente como auto-proteção. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, 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 eu agradeço. Divindade, cure em mim o excesso. Divindade, limpe em mim o desejo de proteção, os desejos escondidos. Limpe as memórias de escassez e de sofrimento que eu passei desde o início da criação até o presente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Divindade, limpe a carência que me faz comer demais. Limpe em mim a ansiedade e a compulsão em comer rápido para tirar a minha dor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Divino Criador, me dê calma para que eu possa me alimentar saudavelmente e sem excessos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço pela oportunidade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço. Sinto muito, me perdoe, 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 eu agradeço.